Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Já faz um tempo, é verdade, que Sombra e Ossos estreou na Netflix. Mas essa série, ela tem uma pegada tão avatar à lenda de Aang que ficou praticamente impossível eu não trazer essa série, eu não falar sobre essa série aqui no canal. Então, bora ver esse vídeo comigo juntos até o final pra gente ver se realmente Sombra e Ossos merece entrar no seu catálogo de séries favoritas. A recente estreia da Netflix, Sombra e Ossos, é uma adaptação de uma trilogia de livros. Sendo assim, a gente pode ficar aí bem despreocupado porque tem muito conteúdo pra se tornarem novas temporadas. E com o sucesso da primeira temporada, com certeza a gente vai ter outras temporadas dessa série. A série tem classificação de 14 anos, mas não apresenta cenas de violência extrema e nem o abuso de sexualidade nas suas cenas. Sendo assim, eu acho que a classificação da série poderia ser diminuída pra 12 anos. Mas vale a pena sempre pedir autorização dos pais pra assistir qualquer tipo de conteúdo. Agora vamos falar sobre o que realmente interessa, que é sobre a história dessa série. Que mais parece uma releitura de Avatar, a lenda de Aang. Onde os Grisha seriam os dobradores de elementos. Nós somos transportados para um mundo sombrio, mas com muita fantasia. E a história vai girar em torno da personagem Alina, que é uma espécie de Avatar. Porém, nessa história ela tá mais pra uma entidade lendária. Que ao invés de dominar todos os elementos, domina um único elemento. Porém, extremamente poderoso e muito raro. O roteiro dessa série é riquíssimo. A gente vai ver em 8 episódios amor, trapaça, drama, suspense e também uma boa dose de ação. A quantidade de ação contida nessa série poderia ser bem maior. Principalmente usando os poderes Grisha, que são essa dominação de certos elementos. Que também se dividem em outros tipos de dobras. Se é que a gente pode dizer assim, como algo parecido com a dobra de sangue. Um dos arcos mais importantes dessa história é a questão do preconceito. Os Grishas, por dominarem poderes sobrenaturais, são sempre hostilizados pelas pessoas normais. E isso a gente vê que é abordado também com crianças Grisha. Que por medo de perderem os seus amigos ou serem hostilizadas, acabam escondendo os seus poderes. Como eu falei pra vocês, quase agora a gente tem sim uma história principal que roda em torno da Alina, do Kirigan e do Mal. É óbvio que a gente vai ter outros arcos aparecendo aí durante toda a série. Como o alívio cômico da série, que é vivido pela Nina e os seus poderes de sangradora. Ela é praticamente o personagem mais carismático de toda essa série. Mas vamos voltar pro núcleo principal, pra história principal. A Alina vai desenvolver os seus poderes, que é baseado num poder lendário. E com o tempo ela vai ganhando mais confiança e vai ficando mais poderosa. Mas a gente sabe que todo herói precisa passar por grandes aprovações até que chegue ao seu ápice dentro de uma história, dentro de qualquer roteiro. E é aí que a história fica mais interessante. A Alina e o Kirigan são seres muito poderosos. Mas a gente pode encará-los como o Kirigan sendo o Senhor do Fogo e a Alina sendo o Aang. O Kirigan já é muito bem treinado, muito poderoso e com um poder muito incomum, muito raro também. E todo o interesse da série vai se voltar pra cima da Alina, porque ela seria a grande salvadora. Vocês estão percebendo como essa série é muito parecida com o Avatar, a lenda de Aang, ou também a lenda de Korra? Eles são personagens, seres místicos poderosíssimos e que estão lá pra salvar, pra manter o equilíbrio. Só pra finalizar, sobre o roteiro, existem vários núcleos interessantes nessa história. Mas nem tudo agrada o espectador. Cada episódio possui mais ou menos 50 minutos de duração. E alguns momentos, alguns núcleos são totalmente descartáveis. Eles não precisam acontecer porque ainda não estão embolados na história principal. Ah tá, mas tem que ter uma base pra história. Então eles são importantes. Eles até podem ser importantes, mas certos diálogos são vazios e não levam a nada. A gente quer ver mesmo a ação com os personagens principais e com muitos poderes, diga-se de passagem. A série tem muitos personagens intrigantes, mas tem hora que você quer esganar esses personagens. Eu vou começar falando da Alina, que é a nossa Conjuradora do Sol, que é a nossa personagem com poderes lendários. A Alina é uma personagem muito interessante, porque a gente consegue ver o desenvolvimento dela na série. Vale lembrar que são só oito episódios e a personagem se desenvolve bastante. Até que no final da série, a personagem dá um show de autocontrole e confiança, que é o que ela foi construindo ao longo da história. Mas precisava desabrochar. Poxa, ela é uma personagem muito poderosa. E ela tinha sim que impor respeito. Já tava passando da hora. O mal surge como o interesse amoroso da Alina. Mas é um personagem que, se não estivesse na série, não faria diferença alguma. Ele não traz nenhuma novidade na construção do personagem. É claro que quando eles estão juntos, quando as coisas estão dando tudo certo pra eles, quando eles se encontram, é, eu me peguei ali, dando risada daquela cena, sabe? Dando aquele sorrisinho do tipo, ai que legal, tá dando tudo certo. Mas como um personagem relevante, ele não é. Uma personagem do núcleo secundário da série me chamou bastante a atenção. Que é a Inej. Ela tem uma crença. Ela crê que a Alina seria uma espécie de santa. E ela acaba colocando isso acima de tudo que ela vem fazendo na série até agora. E detalhe, essa crença dela acaba passando por cima de tudo que ela é. De tudo que ela mostrou até o momento. Além dela ser uma personagem muito, mas muito misteriosa. Com certeza é uma personagem que eu quero ver bastante na série ainda. Gravem bem o nome da personagem a seguir, que é Gênia. E depois vocês vêm aqui nos comentários me falar se ela não é a personagem com o melhor plot twist da série. E pra mim foi um plot twist muito odioso. A Gênia também é uma Grisha com poderes que a gente pode dizer bem raros. Mas ela não dá pra falar muito sobre essa personagem, senão entrega o que vai acontecer. Mas lembrem-se de vir aqui nos comentários falar o que vocês acharam sobre o plot twist dessa personagem. E por fim, o Kirigan, que por sinal é o mesmo ator que interpretou o Príncipe Caspion em As Crônicas de Narnia. O Kirigan é um personagem bastante interessante. Ele tem um motivo pra fazer as coisas da forma que ele está fazendo. Mas eu acho que esse motivo não é o suficiente. Eu falei pra vocês que ele seria o oposto da Alina. E sim, a Alina, digamos, tem o poder da luz e o Kirigan teria o poder da escuridão, das sombras, como vocês queiram chamar. Ele é um Grisha também muito poderoso com um poder lendário. O Kirigan está no núcleo de personagens principais e ele é o tipo de personagem que faz a gente, que é o espectador, amar ou odiar. Bom, galera, esse vídeo já está chegando no final e a qualidade da produção de sombra e ossos é muito bem feita. Eu diria aí que entre 8 e 10. Pra falar dos cenários, as locações são belíssimas e muito bem construídas. Obviamente que tem muito 3D ali, muita cena de computação gráfica. E são bem feitas e vale levar em consideração. Os poderes dos personagens, as dobras dos elementos ao estilo Avatar, são muito bem feitas. Mas tem um problema, elas aparecem pouco. As cenas de luta, as cenas de batalha dos Grisha, usando seus poderes, são poucas na série. E os produtores precisam se atentar em colocar mais cenas dessa. Porque o espectador está atraído nessa série exatamente pelos poderes dos personagens. E pra finalizar o nosso vídeo, eu daria uma nota 8 pra sombra e ossos. A história é interessante, mas tem diálogo demais desnecessário acontecendo na série. Os efeitos especiais são ótimos, mas a quantidade de efeitos especiais que nós vemos é sim bem pobre. Poderia ter muito mais efeitos acontecendo. Tá, eu sei que efeitos especiais são bem caros em qualquer produção. Mas nesse caso, onde os personagens principais são Grisha, tem poderes, é necessário sim um pouco mais de investimento. Os personagens bem trabalhados, o arco cômico é muito legal. A Nina manda muito bem. Uma personagem que cativa qualquer espectador. Vocês vão gostar, eu tenho certeza. Principalmente porque a galera aqui do canal gosta de Avatar, tanto faz se é lenda de Aang ou se é lenda de Korra. E isso daí é algo que conta a nosso favor. A série tem um potencial incrível. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu quero trazer sim mais vídeos sobre essa série aqui pro canal. Falando sobre os poderes, as ramificações dos poderes, das dobras, se a gente quiser falar assim. Sobre os personagens, sobre o livro, sobre o que a gente pode esperar em futuras temporadas. Afinal, tem muita coisa pra gente falar dessa série que se parece tanto com Avatar, a lenda de Aang. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com seus amigos pra eu poder trazer mais conteúdo dessa série aqui pro canal. E eu vou ficando por aqui. Falou, valeu e bye bye!